Alvo do Benfica está fora da janela de transferências de janeiro. Deixe vosso gostei, subscreva o canal e ligue as notificações para não perder as novidades das águias. Apesar dos rumores de estar fortemente ligado a uma transferência para o Benfica, Emre Cane não estará livre para deixar o Borussia Dortmund na janela de transferências do próximo mês. De acordo com relatos da imprensa de Itália e de Portugal divulgadas nos últimos dias, o Benfica terá interesse em contratar Cane na janela de transferências de janeiro, o que se daria inicialmente por meio de empréstimo com opção de compra. No entanto, o Rurnachriten avança que seja pouco provável os representantes do emblema germânico autorizarem a saída de Emre Cane na metade da presente temporada. A versatilidade de Cane o fez-se tornar um importante jogador na equipa do Borussia Dortmund, pelo que deverá dar continuidade à sua permanência no clube até o final da presente época. Na primeira metade da temporada, Emre Cane, que esteve de fora da seleção alemã para o Mundial, acumulou apenas 875 minutos de tempo jogados, nas 17 oportunidades que esteve em campo em todas as competições. O jogador, que tem 28 anos, chegou ao Dortmund no início de 2020, vindo dos italianos da Juventus através de um acordo inicial de empréstimo. Ao todo, Cane anota um total de 100 jogos pelo clube preto e amarelo. Mesmo sendo improvável a sua saída em janeiro, como gostariam os encarnados, alguns fatores, como o alto salário, fazem de Emre Cane um forte candidato a deixar o clube no verão. É tudo por enquanto. Deixe um comentário com vossa opinião, deixe vosso like e subscreva o canal para não perder nossas publicações. Deixe um comentário com vossa.